Bom irmãos, então nós vamos... A palavra de hoje, e eu dei um tema aqui, chamado A Viva Nossos Dias. E nós vamos ler dois textos. Primeiro, em Lamentações de Jeremias, capítulo número 5, versículo número 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, 21. E aí a gente vai parafrasear esse texto com Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 16. Só que nós vamos ler o parafraseador antes do parafraseado. Vamos ler Atos 4, do 16 ao 22, primeiro. Amém? Vamos lá. Atos, capítulo 4, versículo de número 16. Dizendo. O que devemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos ler. Mas, para que não se divulguem mais entre o povo, ameacemos-nos, para que não falhem mais desse nome a homem algum. E clamamos, ou chamamos, perdão, chamamos, disseram-nos que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvi-vos antes a vós, o que é Deus. Porque não podemos deixar de falar, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vamos repetir esse versículo. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda nos ameaçaram mais, não achando que esse tipo vai nos castigar, deixaram-nos ir. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Agora, deixe marcadinho aí em atos da sua vida. E vamos lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo número 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo número 22. Amém? Amém. Diz assim, converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Ou como antes. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Amém. Vamos lá. Senhor, no nome de Jesus, te agradecemos pela vida, por esse dia, pelo culto, pelos irmãos, pela Tua graça. Senhor, eu te pedimos, vem falar conosco através do Teu Espírito. Pai, Tu sabes que eu sou um pobre, miserável, pecador. Eu sou apenas pó e não tenho nada para alimentar nem a mim mesmo, quanto mais o Teu povo. Portanto, Senhor, eu preciso do Teu Espírito. Que todos nós aqui, Senhor, estejamos alimentados pela palavra que vem do Teu Espírito. Porque o Senhor nos prometeu que quando o Senhor fosse para o Pai, o Senhor nos daria o Consolador. E Ele nos ensinaria, e Ele nos lembraria daquilo que o Senhor ensinou. Portanto, que o Teu Espírito, através da minha vida e através da congregação que ouve, possa deixar absolutamente claro a mensagem, a palavra que é vive e que liberta, que o Senhor tem para nós aqui hoje. E também, Senhor, aqueles que ouvem, Pai, não nesse dia, mas assistindo a esse vídeo, ouvindo a esse áudio. Senhor, em qualquer lugar do mundo, em nome de Jesus, Senhor, que Tu possas, com a Tua palavra, alcançar através do Teu Espírito Santo, que é atemporal, que não conhece tempo, não conhece cronos, porque é eterno, porque Tu é eterno, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, eu quero começar, dizendo por que que eu li o texto de Atos, já que o título da pregação é A Viva Nossos Dias, Senhor. Eu li o texto de Atos porque, naquele momento, dois servos de Deus, dois irmãos nossos, Estavam pregando o Evangelho, dando as suas vidas por amor a essa causa. Estavam entregando-se a si mesmos, a serem maltratados, a serem presos, a sofrerem diversas coisas. Para que o chamado que Deus tinha na vida deles, fosse adiante. Em determinado momento, esses irmãos, eles se são levados às autoridades e são indagados, porque fizeram um milagre, e esse milagre foi feito por Deus, através da vida de Pedro e João, ao entrarem no templo e se depararem com aquele paralítico. Então, no nome de Jesus, o milagre foi feito, um sinal foi feito, e eles foram questionados, por causa da sua vida, em anunciar o nome de Jesus, não por causa do milagre. Se você olhar o texto, o problema dos judeus, não era um milagre. O problema dos judeus, não era o homem ter sido curado, não era eles quererem criar uma nova religião. Não era que eles fossem criar um novo paralelo do judaísmo. O problema deles, foi que eles atribuíram, eles Pedro e João. O problema dos fariseus, do pessoal lá da sinagoga, do sumo sacerdote, o problema deles era que eles estavam atribuindo, eles sabiam que Pedro e João estavam atribuindo aquela cura, a quem me direita, o nome de Jesus. E se você ler, você vai ver o que nós vamos fazer com esses homens, porque é notório o sinal que eles fizeram. Está claro, os outros estão vendo, o homem era paralítico e ele está de pé. Nós não podemos prender ou matá-los, porque o povo está glorificando a Deus. O que nós vamos fazer? Vamos ameaçá-los. E a estratégia do diabo não muda até hoje, é o que ele faz com aqueles que têm compromisso com a verdade da palavra e não com outras coisas. ameaçá-los para que não ensinem mais sobre esse nome. Ameaçá-los para que não mantenham o seu compromisso com o Deus, acima do compromisso que tem com as pessoas ou com os cidadãos. E eu estou falando isso porque nós vivemos dias tristes no Evangelho. porque quando olhamos para a nossa história, e quando eu digo nossa história, eu digo história como protestantes, quando olhamos para pré-reformadores, de homens e tantos outros, que entregaram a sua vida, que entregaram não só morrendo por amor a Cristo, mas entregaram suas vidas, não vivendo o que sonhavam para si, mas vivendo o que Deus queria para eles. Deixaram que a vida deles fosse consumida por Deus. até chegaram na reforma do Terno, a fundamentação doutrinária feita por Calvino, E os pós-reformadores, a vida, a história da igreja protestante, remete à história da igreja primitiva. Afinal de contas, protestamos contra o quê? Protestamos contra indulgências. Algo que a igreja católica ensinava naquele tempo, de que as pessoas podiam comprar perdão de pecados, milagres, com dinheiro, através de objetos sagrados. Em quantas igrejas evangélicas nós saímos hoje, e podemos também comprar objetivos sagrados, com a promessa de que vamos ser abençoados, de que vamos ganhar isso ou aquilo. Não. Não dá para ir. Protestamos... Aqui, ó. Só lhe deu glória. Glória é só a Deus. Protestamos contra a adoração, a imagens, a adoração, a mártires do passado, na época da Reforma. Mas hoje, pregadores, pessoas, têm tentado tomar a glória de Deus para si. Eu digo tentado, porque Deus não dá essa ousadia a ninguém. Ele diz, a minha glória é que eu não agarrei a nós. Deus jamais divide a sua glória em homens. Mas, protestamos contra os pais, e espirituais, no sentido pejorativo, que eram, na figura dos padres, que mandavam nos cristãos, até o ponto de dizer a eles, que para serem perdoados, precisavam rezar tantas, determinadas orações, protestamos contra isso. E hoje vivemos, estamos aqui em uma igreja apostólica, mas, vemos aí, uma coisa esquisita, no meio, quando chama igreja apostólica, aí tem um apóstolo, aí tem um, 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 um camarada que é o pai dos outros, e aí é o pai na fé, e aí vira um negócio esquisito. E no final, você está perdoado, seu camarada te perdoa. Você só está certo, se o cara te diz, que você está certo. A intimidade, nós protestamos, contra o quê? A Bíblia não era lida pelo povo, porque a igreja romana não queria. A igreja romana guardava a Bíblia, as sete chaves, porque sabia, que quando o povo lêsse a Bíblia, iria ver a verdade. Nutero passou, grande parte da sua vida, escondido, refugiado, fazendo sabe o quê? Traduzindo a Bíblia, para a linguagem do povo. E começou a distribuir os exemplares da Bíblia na mão do povo. E isso resultou no cumprimento da palavra que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o próprio Lutero diz, qualquer obra ou avivamento que for contrário às Escrituras, deve ser considerado anátema, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Milagres não são, e nunca foram parâmetro, para medir se o Ministério é de Deus ou não. Hoje nós vemos que as pessoas estão cada vez mais dentro da Igreja Cristã. É claro que não é uma generalização, mas é a maioria, infelizmente. sem intimidade com Cristo, sem conhecimento da palavra de Deus, sem capacidade em discernir o que é ou o que não é, o que é certo, o que é a vontade de Deus ou não. E aí eu faço a pergunta, temos o maior orgulho de dizer, eu sou evangélico. E o termo evangélico vem do evangélico. Mas se você quiser dizer o que realmente você professa historicamente falando, você é um cristão protestante reformado, sabia? Um cristão protestante reformado que se orgulha não em si mesmo, mas se humilha diante de Deus e de toda a glória a Ele. Só que as coisas quanto as quais protestávamos estão dentro das nossas igrejas. Estão saindo de cintos altais. Protestávamos contra uma coisa, homens e mulheres morreram por causa disso, queimados de uma fogueira, nos instrumentos terríveis da Inquisição, apedrejados de fome, de todas as maneiras, comidos por leões para defender uma palavra que nós hoje queremos como igreja, não nós aqui, mas como igreja cristã, queremos algo mastigado a uma preguiça espiritual terrível no meio do povo que faz com que as pessoas queiram apenas se sentar nos seus bancos e esperar que o pastor, o apóstolo, o bispo, ou o seno a quem digira o alimento e entrega para eles como uma papinha de neném. Não que o pastor não tenha o trabalho de alimentar as ovelhas, porém, as ovelhas precisam conhecer a voz do seu verdadeiro pastor, que não é o que está aqui em cima do altar, mas é o que está a direito de Deus nos céus, Cristo Jesus. E a Bíblia diz, das minhas ovelhas ouvirão a minha voz e a conhecerão. Hoje vemos muito como é que eu vou chamar? Muito uma banalização muito grande de muitas coisas que são verdadeiras, mas a banalização faz com que elas perdam o crédito. Por exemplo, vou citar mais um pós-reformador, todo mundo sabe aqui que eu tenho como referência na minha vida, até pela minha raiva de metodista, John Westman. E ele relata que certo dia ele foi orar e a igreja imbricana estava em processo de não deixar mais ele pregar. E ele foi orar ao Senhor e disse, Senhor, estão dizendo que eu não posso pregar porque eu falo alto e sabe porque ele falava alto porque os pobres não podiam entrar na igreja. Então ele gritava do público, do público os pobres ficavam do outro lado da rua tentando escutar. Dizem que eu não posso pregar porque eu não falo alto se eu falo alto. Senhor, se o Senhor mesmo estiver me chamando ao que eu acho que o Senhor está me chamando disse John Westman me capacita de dar um sinal e ele disse que nessa hora a janela do quarto dele abriu e o vento quente bateu no peito dele e o derrubou no chão e ele ficou ali diante de Deus pela madrugada inteira. Deus faz isso é óbvio que faz só que isso é muito diferente longe de mim querendo julgar alguma coisa eu não posso julgar nada mas é muito diferente de alguns transes espirituais que nós vemos por aí se fosse realmente Deus derrubando algumas pessoas no chão elas levantariam transformadas porque John Wesley quando levantou dali ele mudou a invadera o país de galhos a escórdia e o mundo agora Deus arrebatou Deus mudou caiu levantou botou o pé para fora da igreja e os pecados continuam os mesmos e a vida continua mesmo outra coisa nós vemos muitos um apelo muito grande hoje a cura de milagres e sinais e o povo quer ver isso e é bíblico Jesus cura é óbvio e cura nos dias de hoje mas curar nunca foi e nunca será sinal de que Deus está em cristéria nós ouvimos pessoas falando por aí Deus está neste lugar olha aqui o que aconteceu não conhece a bíblia porque a bíblia nunca acreditou na operação de milagres a comprovação de que Deus está em o ministério Jesus operava os milagres como sinais mas quando ele ia testificar no ministério dele ele dizia o que? a palavra que eu vos falo eu não falo de mim mesmo o filho só fala o que o pai ouvia ele fazia para chamar a atenção das pessoas e para abençoar as pessoas mas quando ele testificava ele trazia para a bíblia e não para o sinal para o milagre e hoje nós vemos um apelo a milagres que Deus realmente faz e faz muitos também não estou aqui para divulgar só estou para dizer uma coisa se realmente fosse verdade o que dizem por aí de que tem dono de curar não tinha ninguém nos hospitais no Rio Grande do Sul temos que saber reconhecer a cura de Deus valorizá-la e uma prova de que Deus realmente executou algo sabe qual é isso vai glorificar Deus se uma coisa é feita e não glorifica Deus esquece da minha obra mas como pastor para psicologia explica transe coletivo explica tem um monte de coisa que acontece dentro das igrejas que não passa de retórica não passa de truques de ilusionismo não passa de pessoas mal intencionadas conforme a bíblia diz amantes de si mesmos continuando apenas crescer o seu ego e o seu bolso através da fé das pessoas e arrebatam multidões e aí você olha igrejas compromissadas com a palavra vou citar algumas mas não quero ter nenhuma referência aqui mas você olha igrejas batistas pregaterianas metodistas igrejas que tem compromisso com a palavra não conseguem entre aspas competir até porque não tem que competir mesmo com alguns tipos de igrejas que querem arrebatar milhões de pessoas sabe por quê? porque as pessoas querem ouvir coisas boas quando você diz a elas que elas são pobres miseráveis pecadores e tem que se humilhar diante de Deus elas vão embora para algum lugar que está dizendo para elas você é vencedor vai morar na beira da praia tem um carro zero e etc mas voltando à reforma protestávamos em tempo de Martinho Nutero contra a covardia da igreja romana em vender a salvação em troca de dinheiro de bens e hoje deturpamos como igreja cristã esquecemos a interpretação da exegese bíblica que qualquer curso de teologia ensina e pegamos Malaquias 3 deturpadamente ameaçando as pessoas com maldição e com o devorador esquecendo que a Bíblia diz que Deus ama o que dá como uma alegria esquecendo que a Bíblia diz que se for com tristeza vai não ser nem nada protestamos contra tanta coisa e aí comemoramos e Deus comemorar vamos comemorar tantos anos da reforma amém mas não vamos olhar para nós realmente somos cristãos protestantes já informados você que está assistindo não estou citando nomes mas não posso deixar de falar a verdade você conhece a Bíblia? ou no próximo culto que você for qualquer coisa que alguém te falar para o altar você vai acreditar como eu sempre digo não acredita em mim eu posso chegar aqui amanhã endemoniado e falar um monte de besteira é claro que eu não quero que isso aconteça mas eu sou homem eu sou falha dependendo da graça de Deus se eu chegar se eu chegar aqui amanhã endemoniado e falar uma besteira eu quero que vocês não acreditem em mim mas acreditem na palavra de Deus e aí Jeremias vivia um tempo creio eu parecido com o nosso porque nos orgulhamos entre aspas de sermos temos os nossos olhos abertos somos protestantes fomos libertos da idolatria do mal e fomos mesmo eu não estou negando o poder da cruz da graça mas é como se nossa igreja e enquanto eu digo nossa igreja não a igreja aqui mas a igreja cristã pelo menos no Brasil estivesse em um cativeiro e Jeremias estava vendo Nabucodonosor em Babilônia assolar Israel Jeremias estava vendo crianças serem devoradas para matar a fome estava vendo pessoas morrerem magras no meio da rua sem ter o que comer Jeremias estava vendo uma cidade que antes era alegre chamada cidade de Davi assolada e destruída o povo de Deus só tinha nome de povo de Deus porque Deus não parecia estar no meio será que não é o nosso caso temos nome de quem vive mas estamos mortos como a igreja de Londres será que nos basta nos emocionar com uma canção e glorificar a Deus nada contra louvar e adorar muito pelo contrário sempre que eu digo que há algo que é feito errado é porque existe o correto então tem que ter valor sim louvar e adorar a Deus de coração em espírito em verdade agora quando nós nos entregamos apenas a emoção e a emoção não é um sentimento exterior ao que Deus faz porque o cristão que não se emociona quando Deus o toca ainda é uma pedra o seu coração ainda é violenta a emoção faz parte do toque de Deus em nós mas ela não provoca o toque de Deus em nós e muito menos ela é sinal do toque de Deus em nós agora uma boa música pode te emocionar hoje mesmo agora depois de sair do coral nos colocamos aqui um coral um belo coral cantando aleluia de reino aleluia de machiato se colocarmos aqui agora e orarmos vamos nos emocionando ah, a música é linda louva a Deus mas será que estamos adorando de dentro de nós com ela não sei e aí Jeremias nas suas lamentações e eu como eu estou pregando hoje aqui como um lamentador eu quero ser um lamentador de Cristo porque toda membro deve ser enxergada através de Cristo eu estou lamentando hoje estou lamentando que multidões de pessoas caminhem para o inferno achando que caminham para o céu estou lamentando estou lamentando que em igrejas realmente há compromisso com a verdade do Senhor as pessoas estão se esfriando e deixando essas igrejas para procurarem falsos mestres que vão falar aquilo que querem ouvir eu estou lamentando porque aquilo contra o qual protestávamos está em nosso meio e aonde eu quero chegar com o texto de atos eu quero chegar a dizer para você que se você entender isso e você ouvir isso e você receber esta revelação você será perseguido e será perseguido dentro da igreja do Chile como para Deus foram perseguidos o que nós lemos em atos não foi Roma que fez não foi o Sinébrio que fez os homens que ocupavam o lugar de Moisés foi quem perseguiram Pedro e João se você tiver comprou isso com Deus e com sua palavra e com o Evangelho denunciaram o pecado falaram a verdade você será ameaçado perseguido e ele será mas a sua vida renderá glória a Deus e é o segundo ponto onde eu quero chegar Jeremias foi consumido por Deus literalmente a história nos diz que ele morreu de perimonia dupla dentro de uma cisterna preso foi a recompensa do seu ministério para os pregadores da prosperidade um fracassado na vida para os pregadores da benção que está tudo muito bem coitado Jeremias é um endemoniado porque pregou a palavra de Deus e no final morreu no buraco Jeremias Jeremias foi consumido por Deus será que nós estamos dispostos a sermos consumidos por Deus e você sabe o que é ser consumido por Deus é aquele sonho que você tem você olha para ele você quer tanto ele você ouve a voz do teu pastor do outro lado e o teu pastor não é esse aqui que vos fala ou seja qual for o seu pastor não é o homem o seu pastor Jesus Cristo você reconhece a voz de Cristo e te diz abandono isso não porque é pecado não porque está errado simplesmente eu quero que você abra a mão disso quando é sua cruz e faça isso cada dia que você vive abandonando aquele seu sonho para viver o que Deus quer para você você está sendo um candeeiro aceso só que os cristãos hoje querem pegar fogo mas querem pegar fogo só numa reunião não tenho nada contra a mente depois está muito pelo contrário creio na manifestação do Espírito Santo mas pegar fogo não é só sair do adobeando e falar em mim os estrelos pegar fogo é quando a minha vida é um candeeiro e aí Deus me consome na sua obra e eu pego fogo 24 horas por dia e aí quando os dons do Espírito se manifestam a mente vai trabalhar só no tempo faz o que quiser desde que seja o Espírito Santo fazendo não estou aqui para ajudar nada agora aonde estão em nossa geração em nossa geração em nossos dias os que vão pagar o preço para fazer isso eu espero que aqui tenha um monte eu escolhi fazer isso quando nós escolhemos fazer isso nós não podemos esperar reconhecimento em nenhum dos homens não podemos esperar reconhecimento nenhum na terra porque a nossa pátria não é aqui não temos que pensar em acumular tesouros na terra porque aqui os ladrões roubam as praças corroem mas temos que acumular tesouros no céu se quisermos fazer isso temos que nos juntar a Jeremias e nos identificando como igreja como Daniel que não era um idólatra pecador mas orou identificando-se como Israel dizendo Senhor me perdoe porque pecamos e eu ouvi você que está aqui você que está assistindo a orar junto com Jeremias e dizer em nossos dias converte no Senhor converte a igreja brasileira converte a igreja na América converte a igreja no mundo converte no Senhor e nós nos converteremos quando Deus faz algo aquilo permanece agora quando os homens tentam fazer do seu jeito não permanece por isso Jeremias está dizendo converte-nos Senhor e nós nos converteremos se o Senhor não quer aí sim nós nos converteremos porque ninguém pode vir a Cristo se o Pai não trouxer foi o que Jesus disse renova aí até aqui você pode pensar mas Senhor eu sou convertido sou tocado pela graça louvado seja Deus e se isso é verdade os frutos da sua vida mostram isso e isso é claro e evidente para você você sabe se é salvo ou não se os frutos da sua vida não evidenciam isso você precisa de Cristo ainda agora se você é salvo continue o recito renova os nossos dias como antes e é o calor que eu quero convidar você a fazer Senhor renova os nossos dias como antes a Bíblia diz que os jovens são a força de um povo e eu podia contar histórias e histórias de jovens que abriram mão da sua vida abriram mão dos seus sonhos abriram mão dos sonhos que as suas famílias tinham para si e foram atender o chamado do Senhor morreram por um chamado do Senhor foram consumidos como um candeeiro de Deus como uma tocha de Deus mas será que a nossa geração pode produzir esses jovens essas pessoas será que a começar de mim temos coragem para ouvir de Deus hoje abandona isso e aquilo e vai fazer outra coisa que eu estou te mandando quando eu falo isso é por experiência própria porque eu tive que fazer isso falados qual é a finalidade do Evangelho não errou quem diz que é salvar as pessoas a finalidade do Evangelho de toda a vida e de toda a criação é render glória a Deus só no que eu vou a finalidade do Evangelho de ter chegado na sua vida é Deus ser glorificado a finalidade de você pregar o Evangelho a alguém é Deus ser glorificado a finalidade de alguém ser curado quando você orar quando alguém orar é Deus ser glorificado a finalidade de alguém ser prosperado porque Deus realmente prospera não é porque tem você sem vergonha a ele de ouvir o dinheiro do povo e da outras pessoas falando coisas erradas que a gente tem que omitir que Deus prospera Deus prospera sim a quem ele quer e quando ele quer porque o que ele promete mesmo é água, comida e ter onde morar e o que vestir se você tiver isso a Bíblia diz que você tem que ficar satisfeito e quem quiser dizer o contrário vai ter que me mostrar aqui o que é que juntando o Novo Testamento com o Antigo Testamento exegese bíblica cristã e não judaizar porque hoje acontece tudo na igreja quando nos convém nós judaizamos não, é assim é lei quando não convém aí é a graça lá em Atos capítulo 4 no versículo 20 ele disse nós não podemos parar de falar para que ouvimos e ouvimos quem prega o Evangelho fala de pecado fala do Espírito Santo que convence do pecado do justiça e do juízo quem prega o Evangelho fala da expiação de Cristo na cruz quem prega o Evangelho usa uma palavrinha muito esquecida hoje chamada arrependimento e uma outra chamada santidade ser cristão não é ir na igreja regularmente ter uma carteirinha ser batizado e participar de campanhas e cursos isso é ser religioso que não necessariamente faz alguém cristão agora nós temos irmãos nossos e inclusive eu estava vendo um vídeo há pouco tempo de um missionário que está no sertão no Brasil não precisa ir na África não aqui não sei se você já viu esse vídeo no Youtube e ele convida os pregadores da prosperidade a empregar lá ele está diante de uma carcaça de um animal morto pela seca e ele chama se é verdade o que vocês falam por favor venham lá preguem aqui façam o que vocês estão dizendo aí na capital aqui faz acontecer que você alguém vai quando vai ainda é para tirar dinheiro daquele povo que já sofre ao invés de levar os milhões que ganham nas suas igrejas para montar uma estrutura para ajudar as pessoas vão tirar mais dinheiro delas deixa eu ficar quietos Deus é que tem dificuldade a minha oração é renova os nossos dias como antes e eu sei que essa pregação vai fazer eu ser mais perseguido ainda mas a minha está aprendendo e eu não estou nem ainda sinceramente a cada dia eu tenho aprendido que eu preciso ter compromisso com o Cristo em primeiro lugar como há um um artigo em nosso site se você tiver a oportunidade de ir lá e ler escrito pelo nosso irmão Luciano chamado mantendo a aliança correta ele fala sobre a importância de não colocar alianças humanas à frente da sua aliança com Deus por mais importante que seja uma aliança humana e a mais importante delas é o casamento não está à frente da sua aliança com Deus e nunca pode estar ou seja você não pode deixar de andar de andar com Deus para andar com um homem de agradar a Deus para agradar a um homem e é claro que andando com Deus Deus colocará pessoas ao seu lado que ninguém vive do seu lado sozinho mas aí ele fala isso eu creio que não precisamos de muitos nós precisamos de alguns que paguem o preço de serem candido de serem uma tocha de serem consumidos com a Deus não me recordo agora o nome de um missionário mais jovem antes dos 20 anos ele foi a uma tribo isolada na Austrália em Nova Guiné em algum lugar por lá e passou lá toda a sua vida traduzindo a Bíblia para o idioma daqueles homens morreu de alguma doença lá ou estava em um lugar isolado a história dele só é conhecida por causa de algumas cartas que ficaram ninguém conhece esse idioma aqui na Terra mas tenha certeza absoluta que quando chegar no reino do céu ele estará muito mais acima de muita gente que está na televisão e que é conhecida aqui na Terra porque Jesus disse aquele que quiser ser o maior que seja o menor nós não temos que aparecer para os homens nós temos que aparecer para Deus e o Evangelho não é outro se não todos os homens são maus e pecadores ninguém é bom e ninguém pode ser salvo por sua justiça própria ninguém tem capacidade por si mesmo de servir e converter-se a Deus se não for tocado pelo seu Espírito Santo ninguém sem a graça de Deus está pelo inferno e Deus não tem nenhuma obrigação de salvar-nos porque somos inimigos de Deus em essência porque nascemos em pecado esse é o Evangelho porque transgredimos a lei de Deus todos os dias a Bíblia diz que a lei é dada para que nós tivéssemos consciência do pecado e aí Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morre na cruz por nós sendo nós ainda pecadores e Ele nos salva não nós vamos atrás e conseguimos a salvação Ele nos alcança Ele nos faz filhos a obra dele quem é glorificado é Ele e não homens muito menos evangelistas de muitos de nós que estão para si agora que deveria ser de Deus eu quero finalizar pedindo para você imaginar comigo que o Espírito Santo te ajude a cidade de Jerusalém destruída Jeremias chorando primeiro porque ele tinha visto a Jerusalém verdadeira a Jerusalém antes de ser acionada e segundo porque ele tinha dito eu avisei Jeremias avisou o rei e não deram ouvidos a ele e quando ele viu acontecer ele chorou porque ele amava o povo amava a Deus amava aquela cidade nós estamos no mesmo cenário e quando eu digo nós você que é meu irmão em Cristo de verdade você que está aqui você que é meu irmão em Cristo de verdade está na igreja que você estiver não importa onde você estiver se você é meu irmão em Cristo de verdade você faz parte desse nós nós precisamos olhar em volta e ver a deprimência situação que nós encontramos de orar com o dia que é meu irmão renova os nossos dias de verdade Senhor que os jovens de hoje de dentro da casa do Senhor amem a Ti e a Tua Palavra não tenham que ser mantidos nas igrejas de estratégias não sou contra estratégias mas quando elas vêm de Deus agora muitas vezes as estratégias acontecem mas temos que manter os jovens na igreja vamos arrumar uma coisa para fazer desde quando Cristo e Sua Palavra deixou de ser suficiente para manter o jovem na igreja Deus ouvirá a nossa oração Deus ouvirá a oração justa será que você está pronto a ser consumido com Deus será que você está pronto a partir hoje para estar com ele se você estivesse na Nigéria e este culto estivesse acontecendo lá na Nigéria haveria probabilidade muito grande de entrar homens armados de um grupo muçulmano e dizer a você ou negue a Cristo ou morre para mim você pode falar uma coisa mas é o seu coração que vai dizer a você que você está disposto a ser consumido por ele a igreja contemporânea em sua maioria é óbvio que não são todas infelizmente está ensinando as pessoas a darem valor às coisas a essa vida quando a Bíblia nos mostra e nos diz que essa vida é passageira estamos aqui de passagem estamos aqui mas não somos daqui a nossa esperança é futura ao ponto do apóstolo Paulo dizer se alguém espera em Cristo só nessa vida se alguém esperar em Cristo só aqui é o mais miserável não entendeu nada do Evangelho não sabe nada do que é ser cristão Deus pode te abençoar aqui? é claro que pode para quê? para a glória dele Deus pode te prosperar Deus pode te deixar rico aqui? pode se a tua riqueza for glorificado Deus pode te dar não te curar para você chegar dentro de um hospital e sair curando todo mundo? pode se ele souber que você não vai sair curando e ganhar glória para você mas você vai curar e vai pregar o Evangelho a todos eles dizendo quem foi o nome de Jesus e quem é Jesus e por que aquilo aconteceu aí ele vai fazer Deus pode distribuir dons ao seu povo fazer o povo profetizar fazer o povo falar em línguas interpretar é óbvio que pode mas isso tudo vai glorificar a Deus agora quando é para o nosso ego Deus eu queria tanto não divisão porque o irmãozinho tem eu não tenho eu fico desvisionado e ele é desvisionado Deus nunca vai lhe responder a sua oração a Bíblia diz buscar e conselho os melhores dons para que? para que Deus seja glorificado se você quer um dom e se Deus lhe chegar no seu coração você vai glorificar a ele com esse dom aí você insiste seja como aquela mulher que insistiu com o juiz inimigo não deixe insistir porque ele vai entender porque a Bíblia diz se pedimos algo segundo a sua vontade ele nos atende enfim foi uma lamentação e um protesto voltei a protestar e que voltemos a protestar porque é muito fácil apontar para a igreja católica é muito fácil apontar para a igreja romana e para os erros que tem lá sem olhar para a trave que está nos olhos da igreja cristã e o agente sem olhar que o problema da idolatria até o da idolatria já chegou em nosso meio como cristalzinhos crucifixos cheios de sangue sal grosso pulseirinhas coloridas e etc e aí eu acho que já falei demais vamos ficar aqui vamos orar Senhor nosso Deus nós te agradecemos e te rendemos toda a honra e toda a glória como Deus tu és Deus e nós somos homens tu és tudo nós não somos nada aquilo que somos só somos por causa da tua graça em Cristo Jesus Deus nós somos pó para o pó voltarei e ainda que alcançados por tua graça o velho homem está dentro de nós tentando voltar o tempo todo a dominar as nossas ações Deus sabemos que somos falhos sabemos que ninguém aqui é perfeito a começar de mim Senhor tu conhece todos os meus efeitos e as minhas falhas mas eu te peço contempla os corações do teu povo e daqueles que ouvem assistem esse vídeo e oram de outra noite Deus aqueles que amam a tua palavra aqueles que amam o teu evangelho aqueles que amam a ti acima de si mesmos acima das suas coisas acima do seu dinheiro acima do seu trabalho acima dos seus filhos acima das suas esposas e maridos aqueles que te amam o Senhor acima de tudo e todos veja os corações deles e que nos juntemos em uma oração converte-nos Senhor e nós nos convideremos renova os nossos dias como dantes traz Senhor pessoas que serão novamente consumidas por ti ainda que isso custe as suas vidas Deus como aquela história narrada de uma mãe cristã que iria morrer por ser cristã e viu seu filho fugir e disse não foge não meu filho vem cá vem cá porque morrer pelo nome de Jesus é uma honra e em um minuto estaremos com ele então Senhor levanta esse esse espírito esse amor no meio da igreja e derruba Senhor essas mentiras esses falsos mestres Senhor esses amantes de si mesmos derruba Senhor a écolatria que entrou na igreja e que nós entendamos que tudo é para a tua glória aleluia e sopra a tua glória pai tu és livre para operar com o dono jamais não se pretende eu Senhor julgar ou dizer que algo é feito por ti ou não mas me atire aqui a tua palavra Senhor em denunciar a apostasia que vemos em nossos dias em nossos tempos pai esse é um clamor que eu faço junto com os teus filhos renova os nossos dias comandantes Senhor em nome de Jesus eu sei que o Senhor pode estar aqui dentro dessa igreja agora ou dentro do coração dessa pessoa que assiste esse vídeo amando e chamando eu tenho um chamado para você eu ainda tenho um chamado para você você quer você quer que eu te consuma você quer ser consumido nas minhas mãos eu tenho um ministério para você eu tenho um chamado para você eu tenho um lugar para você eu tenho um arado para você mas sabe que em tudo o que você quiser você tem que aparecer é para Deus não para os homens Deus não é Jesus que o mesmo sentimento que esteja em Pedro e João em dizer nós não podemos parar de falar daquilo que vimos e ouvimos esteja em nós que não paremos de falar daquilo que vemos e ouvimos da revelação que o Senhor nos traz através da tua palavra que é o firme fundamento a rocha sobre a qual a nossa fé é firmada porque Cristo é o verbo é a palavra e a verdade é a palavra sempre nos liberta e vai libertar todos aqueles que forem tocados por ela e creem no Evangelho para a salvação muito obrigado em nome de Jesus amém Senhor Deus Amém 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 O que é isso?